Papo, luxos, que loucura, não é mesmo? Tô aqui em casa, isoladinho. Quando a gente gravou esse programa que você tá vendo, a orientação do auto-isolamento ainda não tinha sido dada. Então agora esse negócio de ficar em casa não é mais uma preferência, um luxo, uma coisa. Isso sim é um dever cívico. E agora nesse bloco a gente vai mostrar coisas boas, coisas gostosas pra você fazer em casa nesse momento de auto-isolamento. Agora a gente comenta o crescimento do hábito de ficar em casa. Crise financeira, coronavírus, série pra ver, delivery pra pedir, quase saiu da minha boca aqui qual era. Sair de casa ainda tem alguma função? Emicida é caseiro. Meu parceiro, eu adoro ficar em casa. Tu não vai numa boate há quanto tempo, Emicida? Não, aí, pra você ver, eu fui semana passada, mas eu fui semana passada e confirmei que não é pra eu estar lá, que não é, cara. Porque tem uma parada assim, né, mano? Há 20 anos atrás eu tava ali na bagunça. Bagunça daquele jeito, né, Emicida? É, bagunça. Azeite de oliva pra todo mundo. Bagunça do dia. Eu cheguei no camarim da Emicida lá, quando ele me olhou com o cara de o que esse playboy tá fazendo aqui, nem conhecia ele, era ele com a água com gás, um bando de amigo em volta. Protegidíssimo. Protegidíssimo. Mas e essa sensação de... Não, eu amo ficar em casa, cara. Eu acho minha casa muito legal, minha casa é o lugar mais legal do mundo, eu gosto de ficar lá. É por causa do frio. Não, não. Mas podia ser que você... Mas aqui tá o gelo. O povo do norte. O povo do norte precisa aprender que vez ou outra sai sol em São Paulo. Mas conta a história que você fica chegando em casa e abrindo os braços pra ver como sua casa é grande. Ah, não, não, não. Não faz isso todo dia. Mas, pô, eu nunca tinha morado numa casa onde eu conseguia abrir os dois braços sem encostar em nada. É a primeira vez que eu moro numa casa que eu abro os braços e eu não encosto em nada. Então, nos primeiros dias, na primeira semana que eu mudei pra minha casa, eu ficava fechando o olho e andando de madrugada na casa até esbarrar uma coisa, eu esbarrar e falar Caralho, dei cinco passos, eu não encostei em nada. Isso que é vitória. Amadinho, tu és roeiro? Muito. Muito? Muito. Gosta de eu tomar um choppito? Tu é da confusão? Eu sou. Tu é da Copacabana? Eu sou da Pedra do Sal. Eu sou da Pedra do Sal, que é balacubá. Mas, porque assim, muita gente te veicula o carnaval, mas assim, outubro. Agosto, tu faz o que, meu tio? Agosto, o que você faz? Você fica deprimido quando dá julho? De jeito nenhum. Não, mas você vai tomar teu choppito aonde? Não, é. Roda de amigos. Roda de samba? Tem tudo. É direto, é muito animado, é muito boa e também adoro cinema, teatro, todas as coisas que tem. Mas você falou que o Duque dorme às nove da noite, acorda às nove da noite. Mas para um bom teatro, eu durmo às onze. Você aguenta, tu filma. Tá aqui, tu aguenta. Se o estímulo for bom... Se o seu tarde é onze. Não, meia-noite, uma hora, se for bacané. Tá batendo cabeça. Você sabe o que fala. Eu tenho essa coisa de carisma, não sair de casa, mas eu tenho uma coisa que eu não gosto muito de festa, mas muito porque eu não reconheço as pessoas. Tenho um problema seríssimo de não saber quem são as pessoas. Inclusive, tem um filho que ele não reconheceu. Mas de verdade... E é muito chato ir numa festa e olhar... Eu, quando vou em festa, nunca olho para o olho das pessoas. Porque eu não posso cruzar o olhar. Então eu evito muito de sair até para não passar os constrangimentos que eu passo. Às vezes é uma pessoa... Faço o contrário. Você faz. Milton, você lembra de mim, querida? Não lembro nem de mim. Quanto mais de ti, bonitona. Eu dou na hora. Mas numa dessa, é o presidente da Grande Rio? É, senhor. Eu não lembro do senhor. Me desculpe. Tu fala essa, tu mete essa. Mas como é que eu vou dizer para o homem que eu lembro do homem se eu não lembro? Não, eu lembro. Eu falo que eu lembro. Você lembra, lógico. Agora que você lembra? Eu, claro. Óbvio. Óbvio. Imagina, você lembra de mim e você fala, não, que tristeza. Eu abraço, às vezes, a pessoa vem tirar foto comigo, eu abraço, ela fala, não, era só uma foto. Você já se adianta. Mas eu vou te falar... Eu tenho umas frases genéricas também que funcionam para essas ocasiões. Tipo, é quente. Tipo, é nóis. Eu acho que a internet acabou com a rua um pouco. Ah, isso, com certeza. A internet é nova rua, porque ela já apontou ali. Você apontou. Coisa de delivery de comida. É... Sexo. Tudo vai em casa agora. A boate, por exemplo, foi morrendo, né? A boate acabou. Porque a boate era um lugar com música péssima. Horrível. Caríssimo. Caríssimo. Gente fumando na sua cara. Fila. Fila, não sei o que. Que você ia lá para quê? Para conhecer gente, para tentar levar a pessoa para um bar. Foi o que aconteceu comigo semana passada. Não fez sentido mais o ambiente. Não tem lógica. Depois da internet, eu estou tão caseiro que eu estou procurando um sítio para tomar conta. Porque eu estou... Se alguém souber, eu estou aqui... Vou ficar com o paieiro aqui, porque eu vigio que é uma beleza. Eu não saio de casa. E não tem porquê. Outro dia eu estou querendo me mudar de casa, né? Se você tiver uma bela casa para me oferecer. Eu falei, se eu morar em um lugar X, lá em cima, do meio do mato, eu vou morrer e ninguém vai saber que eu morri. Porque eu não vou sair de casa nunca mais. Não há nada melhor do que ficar em casa. E tem uma coisa que é uma crise em vários setores. O cinema, por exemplo, está sofrendo muito com isso. E eu me vi outro dia. Eu que vou ao cinema muito, gosto de cinema, trabalho com isso. Onde estava com a minha mulher em casa. Vamos ao cinema? Vamos. Peguei o jornal e vi. Aí tinha uns três filmes ali que a gente falou, pô, não espera chegar aqui em casa. A gente assiste. Quando for aqui para a TV, eu aguentaria esta casa no sítio uma noite. A outra já estava me matando. Já estava dando uma festa junina. Chamando Zé Teis e tal. O que eu acho engraçado é ir na boate dessa turma e vê-los tomar a bolinha e eles ficam... A bolinha se diz na droga? ...dez horas assim. E você olha de mim, nossa senhora, eles estão a horas assim, né? Não tem lógica. Eu fui em Las Vegas, eu e minha mulher, a gente também. Quero jantar e dormir, ver um negocinho e dormir. Mas falamos, não, somos jovens, temos que ir na boate. Vamos na boate em Las Vegas. Porra, vamos, vamos. Então é o quê? Vamos nessa, vamos. Aí, mas já tem fila, tem que chegar mais cedo, tem que chegar lá 11h30 pra chegar mais cedo. Aí pagam um dinheiro legal em dólar. Porque esse dólar subiu, me quebrou, minha gente. Me quebrou completamente. E aí chega na boate e a gente, depois da fila, aí passa, revistado. Quando entramos, escuridão, barulho, música que não era que eu conhecia. Pum, tum, tum. Gente passando, esbarrando. Aí vamos pegar, então, uma bebida, vamos. Aqui é a fila. Aí você fica no amigo, friend. My friend. É, não dá nem pra meter um é nóis. Que desespero. A gente já tá aqui. Que desespero. Aí muita gente ali, aí você tenta ir com um pouco, passa na tua frente. Aí o drink, que você quer beber o drink. É, é o drink. Ei! E pra mim, sempre foi um desespero, boate. Porque eu sempre desenrolei meus negocinhos na piada, na brincadeira. Não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir. Piada é horrível. Você mete uma piada legal aqui, o pessoal, é o quê? É Fábio, não sei o quê. Qual? Não, eu tava brincando. Daqui não sei... O que é que o Pinto sem bunda fez quando peidou? Você falou Pinto! É o quê? Que veio aqui. Engenharia? Não! É o Pinto do quê? Seu nome? É, é um inferno. Então, aí, juro por Deus. A gente entrou na boate em Las Vegas, fodona, a do momento, a coqueluche do momento. Aí a gente ficou 20 minutos nos olhando e falando, bom, não há condição. A gente claramente seria mais feliz jogando na roleta, perdendo esse dinheiro que a gente perdeu aqui, no 13. Vamos no 14, pra não falar 13 pro personagem achar, no 17. No 38. No 27. No 25, pronto, acabou. No 24, em Minha Homenada. No 24, pronto, vamos nessa. E aí, ela falou, mas a gente não pode ir embora agora, a gente entrou tem 20 minutos, a gente veio pra mostrar que a gente não é velho, que a gente é jovem. Se a gente sai com 20 minutos, a gente certifica que a gente é velho. Eu falei pra eles, eu faço o que você quiser, eu mijo na fralda, não tem importância. Me tira daqui, eu só quero ir embora. E aí saímos com 25 minutos e fomos embora. Mas não existe uma pessoa que vai na boate pra não ser pra finalizar no sexo. Pode não ser aquela noite, pode ser outro dia, mas as pessoas vão atrás pra pegar a gente. Não é outra possibilidade. João, você é um tarado. Não é. Ele é mesmo. Tem um perfil. Não, mas não é. Eu, por exemplo, não vou à boate. É, claro, mas aí você vai no Tinder. Eu não vou nem falar por quê. Você falou, mano, Las Vegas é tipo o contrário de tudo que eu acho aceitável. Eu também. Como assim? É uma desgraça, mano. É o máximo, Las Vegas. Para com isso. É um barulho desgraçado na rua, umas caixas de som no poste tocando cada um uma música diferente, Fábio. Não, mas pra ficar um final de semana é curioso, divertido. Vai nos show tudo, aí vai nas roletas, aí vai... Eu casei em Las Vegas. As roletas, as roletas. Você passa ali duas horas da manhã. um pouco do rumo dele. É. Era ficar em casa. Saiu um projeto de casa. E foi pra... Vamos falar, mas tem uma questão que é o oposto frontal de ficar em casa é ir pra Las Vegas, eu acho. É. É isso que eu tô dizendo. Eu amo ficar em casa. É isso que eu tô... Esse é o ponto que eu tô defendendo. A gente vai ver agora, vai revelar o que a gente faz quando ninguém tá olhando. Na privacidade das nossas casas. Como assim? Olha aí, Missoda. Minha horta. Você é plantando nabo? O que que é isso? Adorei o chapéu. Linda essa foto, hein? É... Brinjela, folho. Não é tanta coisa aí nessa foto? Grande. Eu achei que era um santo. Não é essa? Dependendo do dia, pode ser. O que mais? Então, eu gostei dessa foto. Parece realmente um santinho. O que é isso? João de ressaca? Ih, João. O que é esses pijamão kimono? Dá pra abrir os braços, né? Entrou ladrão. Entrou ladrão. É mosquito. Entrou ladrão ou entrou o marido da... Olha, Fábio, Fábio. Isso é um tatap, é? Isso é um tatap. Caralho, ele fica em casa ou é essa a camisinha dele? Fica em casa paranoico. Gostei disso, hein? Isso aí, a minha pitangueira deu pitanga. Olha ela aí. Nunca mais deu. Deu uma vez. É da cuca, né? Não, porque ela nunca mais deu. Olha o Milton Cunha. É. Ali no computadorzinho dele. Aí, ó. Tem um ebózinho ali. Cadê? Isso, a bobagem boa. Quantos óculos temos, Milton? Ai, meu Deus do céu. Ah, 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 meu Deus do céu. Arrasou. Fecharam com chave de ouro. Você. Isso aí eu uso pra... Minha marromba, é um calypso. É muito swing, Fábio. Não, isso é bebida. Muita bebida. Eu conheço a cara e tem uma coisa que eu... Deixa eu ver de novo, porque é demais, velho. O Francisco, quando ele tá alterado, eu conheço a cara dele. É diferente, muda. É o suor da terra. Isso é todo dia, Francisco? Não, isso aí é pra sair de casa. Pra sair de casa. Porque a Ana demora... Minha vida é esperar. A Ana demora uma hora pra se arrumar, enquanto isso eu tô tomando um gorói, boto uma salsa e vou me dançando. E vai dançando uma salsa louca. Isso aí você tá se animando, tá começando a brincadeira. Isso aí é o começo. Os vídeos do fim... É melhor não publicar. É melhor não publicar, porque tem os vídeos do fim também. Porque eu saio de casa e vou pra festa, tal, não sei o quê, mas o meu objetivo é voltar pra casa. Meu objetivo. Às vezes com alguns amigos, às vezes só eu e a Ana, a gente fica dançando e bebendo até de manhã. Eu sou boêmio doméstico, é a pior espécie que tem. É, eu também sou. Selvagem.